Olá, eu sou a Stephanie Amaral, oficial de saúde do Unicef Brasil e cumprimento a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Anvisa pela condução do processo regulatório que trata da rotulagem nutricional sobre relatoria da doutora Alessandra Bastos, com ampla participação da sociedade e de todas as partes interessadas, uma característica que deu ao processo maior robustez, considerando o compartilhamento de importâncias e evidências científicas sobre o assunto. O Fundo das Nações Unidas para a Infância se manifesta no dia de hoje, visto a importância do tema para a promoção do direito humano à alimentação adequada e saudável e à saúde de crianças e adolescentes, que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Este último documento afirma que assegurar esses direitos com absoluta prioridade é dever de todos, da família, da comunidade, da sociedade e também do poder público. Dentre os inúmeros fatores que demonstram a importância da rotulagem frontal para crianças e adolescentes, quero destacar o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, assim como o aumento do sobrepeso e obesidade infantil e doenças crônicas não transmissíveis desde cedo, repercutindo pela vida adulta. A rotulagem frontal não impede o consumo desses alimentos, mas traz a informação adequada e de fácil visualização que pode apoiar os pais e as próprias crianças a fazerem escolhas mais saudáveis de forma consciente, se assim desejarem. Ressalto a urgência de decisão desse processo visto o aumento da insegurança alimentar e do consumo de alimentos ultraprocessados durante a pandemia da Covid-19. Uma recente pesquisa do Unicef, realizada pelo Ibope, apontou que quase a metade da população brasileira mudou seus hábitos alimentares durante a pandemia, sendo que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados foi fortemente citado, principalmente nas famílias com crianças e adolescentes. O Unicef tem acompanhado esse processo regulatório desde o início. Nos últimos anos, a agenda global do Unicef tem ressaltado a importância de políticas públicas que informem pais e crianças de forma adequada e transparente para que eles saibam verdadeiramente o que estão consumindo e não sejam confundidos pelas estratégias de marketing. Documentos e pesquisas globais do Unicef Brasil foram compartilhados durante o processo para embasar o nosso posicionamento de que a rotulagem frontal é essencial para conter o forte avanço da obesidade e de outras doenças. Tendo em vista que o processo regulatório já está pautado por um longo período de tempo e que já tramitou por diversas etapas, eu destaco a necessidade de conclusão desse processo assim como curtos prazos de implementação, com foco em atender o melhor interesse da criança e do adolescente. Por fim, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e apoio nesse processo. Obrigada.